Mudei de novo, meu povo, é, eu me mudei de novo. Achei melhor me mudar, tava morando numa cidadezinha aqui, em Tuparetama, né, próximo de São José do Egito. Só que desde o início que eu queria mesmo era vir pra cá, pra São José. Aí alugamos aqui em São José, tá? Um bairrozinho que tem aqui perto, da cidadezinha de São José do Egito. Tá aqui, gente. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Essa é a casa que a gente tá morando agora. A nossa casinha. Nossa, que nós estamos pagando aluguel, né, minha gente? É aqui. Vem comigo, minha gente, pra eu mostrar pra vocês um pouquinho da casa. Eu achei melhor dar uma organizadinha, mais ou menos, pra poder fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês. Pra vocês não terem que ver tanta bagunça, minha gente. Bora! Entrando aqui. Ó o Neto aqui, gente. De cama ainda. Tá no sofá agora, ó. Oi, meu povo. É, dá aqui pra cama. Você aí, quer uma dozinha de coluna? Pois é. Tenho certeza que não tem vida comigo e acho que fica... Tá cruel, né, meu povo? E é isso, gente. Aqui, deixa eu mostrar um pouco da sala pra vocês. É uma casa bem espaçosa, entendeu? Que, gente, só a cozinha aqui não é muito grande. Tô mostrando aqui pra vocês. Pra vocês ficarem sabendo agora onde é que nós estamos, a familiação está. Gostar, né? Família atrapalhada e outras. A família atrapalhada da parede vai limpar. Minha gente. Graças a Deus. Fotinha minha que eu gosto de foto, né? Tá vendo, gente? É uma casa simples, mas é uma casa bem aconchegante. Então aqui tá a cozinha. Ali tá faltando o balcão da pia que a gente ainda não colocou, pois não tinha. Certo? Meu armário coube direitinho aqui, ó. Não sei se vocês vão gostar. Mas ficou bom, né, minha gente? Comenta aí se ficou legal. Porque tudo foi eu que escolhi o lugar, entendeu? Tá meio desorganizada ainda, mas a gente tá em organização. Que tem dois dias, ou é três dias mais ou menos, que a gente mudou. Geladeira, né? Ali tem uma areazinha de serviço. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês que tá com uma bagunça, mas também a organização, como eu falei pra vocês. Então vocês me entendem, né? Ó. Ali tem um muro que desce ali pra baixo. Bom. Pezinho de mamão, ó. Tem mamão maduro, meu povo. Bom, tem eu e Jéssica tiramos dois mamão daqui, bem docinho. Dei lá embaixo, né? Tem um murozinho aqui. Aqui tem uma cisterna. Parece casa de sítio, gente. Aqui é como se fosse bem um sítio, é bem tranquilo, viu? Aqui. Vamos voltar pra lá, pra cozinha. Vou continuar mostrando pra vocês. Bora lá. Voltando aqui. Cozinha. Bora ali mostrar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha lá o neto, ó. Todo de boa, né? A sala ficou bem espaçosa. Tem um sofá ainda, mas ia ficar muito apertado. Eu peguei, sabe o que, minha gente? Coloquei no quarto. Aqui tem um banheiro, entendeu? Banheiro aqui que a menina tá limpando. Aqui tem um quarto, que é o quarto que a Jéssica tá. O Raziel. Esse, o sofá, que não coube na sala, ia ficar muito apertado. Ali o Gui. Manda um oi pro povo, Gui. Eu quero o povo. Vê o guarda-roupazinha dela aqui, gente? Ela tá organizando as coisas, ó. Aqui, entendeu? Então, bora lá. Ali é meu quarto, gente. Ali fica meu quarto. Aqui fica o do Gui, que está em arrumação. Olha só aqui como que tá. Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem mesmo. Vocês não vão ver se é uma coisa bonita, não. Gente, é bagunça mesmo também, viu? E vocês tão vendo que tá, né? A gente tá organizando. Todos os quartos com janela. Isso é muito bom. Bora lá. Então é isso, gente. Aqui fica o do Gui, entendeu? Aqui fica o quarto do Gui. Aqui fica o meu. Ali fica um banheiro. Não é? Deixa eu fechar a porta. Aqui. Fechei. E aqui fica o quarto da Jéssica. Vamos entrar no meu quarto agora pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Ainda estamos arrumando, mas o meu quarto tá o mais arrumadinho, viu? Aqui. A porta do banheiro. Tem uma porta que entra no quarto. E essa que entra aqui no banheiro. Gente. Vocês acreditam que a gente ainda não colocou o chuveiro? Esse chuveiro não é elétrico e eu não gosto de banho frio. Infelizmente, no banheiro não tem nada pra pôr toalha. A gente vai ter que colocar tudo. Mas não tem problema não, né, gente? A gente coloca. Como a gente vai embora, a gente nem faz questão. Entendeu? A gente deixa. Porque a gente mora assim. Moro um tempo, um carro, um tempo no outro. Mas a gente vai se organizar agora. Vamos construir nossa casa, se Deus quiser. E é isso, gente. Aqui meu quarto ficou bem apertado, gente. Vocês estão vendo? A sapateira que ficou lá no final. Aqui ficou a penteadeira. Né? Bem apertadinho mesmo, ó. Mas não tem o que fazer. Porque minha cama, ela tem o espelho bem largo. Então ela não... O quarto não é muito grande. Entendeu, gente? Aí não deu pra ficar na outra posição, não. Ali ficou no fundo a minha sapateira. Que a menina organizou já. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Eu falei pra ela. Vou dar uma organizada aí. Pra ver se cabe mais ou menos, né? As minhas bolsas também ficou lá em cima. Né? Não ficou só sapato. Porque eu achei melhor... Porque meu guarda-roupa tava muito cheio de muita coisa. Eu achei melhor organizar minhas bolsas na parte de cima aqui. Junto com esse sapato. Acho que não tem problema não, né, gente? Bom. E é isso, meu povo. Mostrando tudo pra vocês, né? Tem bagunça e tudo. Bom. Aqui o guarda-roupa. Né? Ficou aqui no cantinho. Vocês tão vendo? E é isso. Ficou legal, né, gente? Vou ler. Deixa eu mostrar aqui. Ficou legal, né, meu povo? Pra mim tá bom. Não é isso? Então, é isso. Passando pra vocês que mudamos novamente. Estamos com um novo endereço. Mas, porém, aqui perto. Né? Casa maior. Melhor pra produzir conteúdos. Olha lá a vista. A janela. Todos os quartos com janela. E é isso, gente. Deixa aí se vocês gostaram. O que vocês acharam. Porque, como sempre, eu gosto de viver tudo com vocês. Minhas decisões. Minha vida. E tudo, né, minha gente? Vocês fazem parte da família. Fazem parte de nós. Né? E é isso. Deixa aí no seu comentário o que acharam da mudança. Desculpa a ausência. Mas eu estou voltando de novo, minha gente. Viu? Também teve esse problema do neto que também afetou bastante. Mas, porém, já está melhorando. Está fazendo tratamento. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. O pai dele também já está por aqui. A gente também está auxiliando no que pode. E é isso, meu povo. Agora, deixem aí nos comentários de vocês. O que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostaram. Curta, comente, compartilhe. E deixem a opinião do que vocês acharam da casa. Se eu estou organizando tudo direitinho. Do jeito que vocês gostam também. Tá bom? O cheiro. Fiquem com Deus. Que o Papai do Senhor abençoe cada um. Que o Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do lado de cada um de vocês. E que vocês sejam sempre recompensados. Em todos os sentidos. Na vida de vocês. E tudo que vocês venham fazer.